Olá, minhas empreendedoras e empreendedoras, ó, acabei de chegar na loja Claro que já tá até limpando ali, ó, que hoje a gente vai ligar o arco de zonada Hoje eu não vou ficar o dia todo aqui, hoje a gente vai passear bastante, tá? Então, por isso que eu tô até de shortinho, ó, porque aqui geralmente eu trabalho muito de calça Inclusive, eu tava vendo os vídeos do ano passado, gente, eu tava super arrumada Ano passado nos vídeos aquilo, aqui não, aqui eu fico muito básica, né, com a blusa do uniforme O blusa preta e sempre calça, 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 que eu não uso vestido de jeito nenhum Só calça, porque lá em Belo Aurora, se eu fosse abaixar e fazer alguma coisa Ó, se eu fosse abaixar e fazer alguma coisa e tal, dava pra nada, né, não tinha ninguém na rua Agora aqui, a fila de carro que dá aqui, tanto de manhã quanto de noite, não tem como Aí aqui eu só trabalho de calça Claro que vai lá buscar minha irmã, ela que vai me ajudar hoje, quer aqui pra mim Comprei uns cordão aqui, ó, pras manequins Comprei pra essa e aquela Ah, e essa manequim tá ficando lá de fora, gente Eu vou trocar elas, vou mostrar pra vocês como é que tá ficando É, porque, nossa, tá ajudando muito ela do lado de fora Ah, e outra coisa, hoje eu não fui viajar Acho que foi o único final de semana de julho que eu não fui viajar É o único porque o próximo eu vou Mas, é, tem pessoa comprando pra mim lá Daqui pro Clark mexeu no ar-condicionado Então tá chegando reposição pra gente amanhã Então a Arara, assim, não tá aquela coisa de vazia, né Mas, é, tá chegando reposição Ó E o tempo todo, gente, eu vou arrumar ali O tempo todo eu repondo essa loja, repondo a loja Aí tá chegando os vestidos midis Pra colocar aqui, ó Que eu tenho pouquíssimo vestido midi, assim, canelado É, alguns crópedes Short eu tenho Ó, short eu tenho pra colocar amanhã Nossa, tudo bagunçado, né? Saia cargo Então eu vou dar uma arrumada Trocar manequim É, e depois eu tenho que resolver essas coisas Aí a gente tem que ir na loja de Bela Aurora Limpar lá o piso É, os metalons pra fazer a Arara Não sei se chega hoje Hoje ou amanhã Tá pra chegar E eu quero dar umas voltas pra ver uns negócios Mas aí, é, eu vou gravando Vocês vão ver bem depois, tá? Mas eu tô gravando Acho que hoje vai ser a segunda parte Então bora que bora Eu vou ter que mostrar essa vitrine lindo, maravilhosa Logo de manhã, gente Olha esse vestido Esse daqui é um midi Coloquei aqui na manequim que veste 46 Mas a Carol fez foto com ele, tá? Temos aqui esse macacão Já estavam perguntando Leônica, cadê o macacão? Não foi pro provador Gente, não consegui Porque era pra ter sido no meu provador Mas o que aconteceu? Eu tava cansado demais Não consegui fazer É, ele tem essa estampa E o preto aqui na loja também, ó Perfeito E apenas 100 reais Dá pra acreditar nisso? Sim, um macacão maravilhoso Por apenas 100 reais É, e temos aqui, ó O nosso conjuntinho da promoção R$19,99 cada peça, tá? Então eu vou colocar a plaquinha aqui, ó Daqui a pouco já tá tudo certinho Já está arrumando a loja ainda É, finalizei todos os meus pedidos Então amanhã tá chegando Reposição na loja Vocês já sabem, né? Toda terça-feira tem novidade, ó Terminando de arrumar a loja O outro, gente Comprar as coisas pra fazer o ar-condicionado É, teve uma amiga que viajou comigo E ela até perguntou Ai, mas por que vocês não contrataram alguém? Muito mais rápido Muito mais fácil, né? É, porque a gente vai instalar mais de um ar-condicionado Então assim, a Isla que preferiu comprar o equipamento e tudo mais É, comprou tudo Então assim, vão ser vários ar-condicionados instalados futuramente Então, e ele já sabe mexer, né? É, sabe mexer assim, de curioso, né? De curioso, de gosta de mexer Eita Ó, vai fazer a recarga E já vai poder ligar Mas como vão ser vários ar-condicionados Igual aqui Vai ter que colocar ar-condicionado Lá em Belo Aurora a gente vai colocar de novo Porque saiu o ar-condicionado de lá, né? Vai colocar de novo É, a gente vai fazer o nosso estúdio O escritório vai ter ar-condicionado Então assim, se não toda hora Ia ter que ficar pagando e tudo mais Eu tenho outra coisa Mas aí é interno do Clark, sabe? Do Clark Ele gosta de mexer no seu negócio Em Belo Aurora, quando a gente colocou a primeira vez Aí o Clark questionou ele, né? Falou, ai, mas você nem trouxe equipamento assim? Como assim? O gás não pegou e tal Aí ele foi lá, deu a segunda recarga A gente não teve que pagar, né? A segunda recarga E sumiu, bloqueou a gente Pois é E o da Jessica, ele queria cobrar Só que aí o Clark foi lá, questionou ele Tipo assim, você foi pago só pra aplicar o gás Como que você não traz a máquina Não confere se o gás vazou nem nada e tudo mais Aí ele foi lá, também colocou a segunda Acabou ficando por conta dele, né? Porque ele não levou os equipamentos, assim Pra verificar se não tinha vazado Se tinha ar no equipamento Enfim Aí, esse foi um dos motivos Que o Clark falou assim Ah, não, deixa eu terminar de comprar todos os equipamentos Pra colocar o ar Porque aí o da loja eu estalo E os próximos também eu consigo Estalar E tipo assim Eu não sei o que acontece aqui no nosso estado, tá? Porque O E aqui onde eu moro Que eu só peguei profissional Que não era muito bom É... E é isso Aí tem que esperar aqui Colocar a recarga E depois a gente vai pra segunda tarefa do dia Bora começar nosso provador de milhões Com a maravilhosa da Diana Que veste aí 36 Pra vocês Mostrando todas as peças Lembrando que principalmente, ó Os tecidos canelados Eles vestem do 36 até o 4,4 Tá, então bora começar? Essa daqui é a cropped mais curtinha Já com bojo, tá? E super estruturado Aí tem no nude Branco Verde E preto Esse daí Tô certinho, né, ó Mas tá vendo? Tem que ser com elastano O elastano Reposição pra arada é de R$19,99 Laranja Braquinho Verde E terracota Bora agora Pra esse cropped Que tem esse detalhe Aqui, ó Da outra vez que ele veio Gente, ele acabou muito rapidinho, tá? Chegou no branco Ah, principalmente porque ele vestiu até o 4,4 Laranja Azul Pink Ó E verde Bandeira Isso também chegou Reposição, tá? Ela é mais compridinha Com bojo Ó Atrás fica assim Com a alcinha mais cruzada Aí chegou no preto No branco E no marronzinho Reposição também Da arada Da promoção R$19,99 Ó Aqui a alcinha um pouquinho mais grossa Não tem bojo, tá? E só a barrinha aqui, ó Com o detalhe, tá? Tem preto Marronzinho Branco Listrado No beige E listrado No preto Com o branco Chegou esse modelo também Tem muita cliente Que gosta de pegar a topper assim, ó Pra não ter que usar o sutiã, sabe? Então chegou ele também, ó Aí na parte dos seios, né? O formão é duplo, ó Aí tem nude Laranja O preto Marrom E branco Botou todo o ferro Pro Clark montar os armários Da loja de Bela Aurora É... Vai tá no vídeo de amanhã, tá? Valores Como que vai ser feito Amanhã a gente passa pra vocês É quarta-feira, na verdade O vídeo, tá? Que a gente vai passar Que é um desafio Montar a loja Com R$1.500 Então Quarta-feira A gente passa pra vocês, tá bom? Ó E a gente já tá Aqui na loja de Bela Aurora Clark tá finalizando A pintura Meu cabelo hoje Tá todo embolado, gente De tanto que a gente andou de moto A gente vai fazer algumas entregas Ver Algumas coisas, sabe? E... É isso Vou finalizar O vídeo pra aqui É... O próximo vídeo Na quarta-feira, tá? Nossos vídeos são sempre Segunda e quarta-feira Tem quarta-feira Que tá bem agitado Então eu vou tentar É... Já Adiantar As próximas Quarta E ó O nosso movimento de porta Aqui do bairro, gente Igual Não mudou nada Ai, mas sem a vitrine Aqui dá pra ver a rua toda, né? Eu tava vendo lá Quando eu tiro as vitrines As manequins, né? Dá bastante visibilidade Mas tem que ter A vitrine As manequins Que o pessoal Vem identificar Que é a loja de roupa E é isso Até o próximo vídeo Beijos Tchau Fui Fui Tchau Tchau